Quando foi, deu um tempo, assim, tipo, menos de 30 dias, cara. Quem ligou querendo a música? Quem ligou querendo a música? Gustavo Lima. Caralho. Gustavo Lima. Gustavo botou o dobro, mais do que o dobro. Faz o triplo pra pegar essa música. Liberar pra outra pessoa. Isso é polêmico, né, que era esse assunto. É polêmico, mas é o certo. Porque a galera não entende. É o certo, eu acho que, por exemplo, cara, você vai fazer um trabalho com uma música. Você quer trabalhar televisão, rádio, clipe, tudo. Se você não pagar exclusividade, esqueça. Então, o cara, às vezes você gastou 300, 400 mil no investimento numa música, o cara vai liberar pra outra pessoa a música por 2, 3 mil. E atrapalha no trabalho todinho, foi feito ali, você gastou. É por isso que os caras pagam caro na exclusividade. Exclusividade chega a valores absurdos. Quanto custa caro na exclusividade? Ah, vai muito, depende da música. Joga aí, vamos jogar aqui em prazo. A mais cara minha hoje, que foi gravada, foi a que o Cristiano era hoje. Qual? Pagou balada prime, pagou 80 mil. Na exclusividade? Na exclusividade. E aí, o que que a calcinha fez? E o pior não foi isso. O que? A gente gravou balada prime com calcinha preta. Sim. Com Marlos, né? Sim. Gravamos, o Gil também pegou exclusividade, o Mindo Beto Cajur, essa música. Parceiro. Sim. Aí... Gravou com a calcinha e começou a fazer um barulho. Lá na Cajur, por aqui também tocou. Wesley botou no repertório. Foi. O Wesley também, balada prime. E o Cristiano ouviu a música, ficou doido. Aí ligou pra gente, como é que tá a música? Tá liberada? Tá livre? Aí a gente falou, tá livre. Como é que a gente faz? Eu quero gravar ela, vai ser minha música de trabalho, vou lançar nacional, tal, tal. Aí a gente... Não, a gente vai pra aí. Ele mandou a passagem... Eu tive com o Cristiano Araújo dois meses antes dele morrer. Andei naquele mesmo carro que ele morreu. Caraca, Renato. Eu não esqueço desse dia nunca mais, porque o Beto, a gente foi com o motorista dele e o cara voado. A gente foi de Goiânia pra Brasília. O mesmo motorista do acidente? O mesmo motorista. Foi voado, né? O cara com essa pista dirige bem, né? Sim. Só que, porra, muito rápido, né, cara? E o Beto ficava toda hora se segurando assim, morrendo de medo, né, cara? O Beto. E a gente foi naquele mesmo carro. A gente foi e voltou com ele, o Cristiano. A gente foi lá pro show dele, no show que teve lá. Teve Israel Novaes, maior galera no dia. Gravação, acho que foi gravação do DVD do Israel Novaes. E aí ele comprou a exclusividade. Aí comprou, fechamos a exclusividade, pagou. Quando foi, deu um tempo, assim, tipo, menos de 30 dias, cara. Quem ligou querendo a música? Quem ligou querendo a música? Gustavo Lima. Caralho. Gustavo Lima. Gustavo botou o dobro, mais do que o dobro. Quase o triplo pra pegar essa música. Ele queria, porque ele tava lançando na época o Balada Eventos. Acho que era a balada da empresa dele, né? Aí tava lançando o Balada Eventos e ele queria a música. Pra fazer o trabalho em cima, a balada Prime, pra lançar o projeto todinho, né? Só que a gente tinha fechado a exclusividade já com o Cristiano. E o Beto ficou doido, né? Essa história é muito legal com o Beto. E aí, parceiro, o que a gente faz? A gente chegou até a ligar, falar com o Vitor, que cuidava da carreira do... Que tava no carro também com o Cristiano. Sim. Seria trabalhar mesmo a música, se qualquer coisa... Se ele não fosse trabalhar, se a gente devolvesse o dinheiro, a gente podia pegar a música. Ele falou, não, nem se der um milhão, a gente libera a música. Eu já sabia que o Gustavo tava atrás da música, né? Sim. Aí foi o que aconteceu. Essa história é muito top, cara. Ah, pronto. Vamos... Olha que dúvida louca essa minha. Agora o assunto ficou bom. Já tava bom e ficou melhor. Cristiano morreu. E aí? E a exclusividade? Aí a música perde. A exclusividade. Morreu. Acabou a exclusividade. E aí? Só que aí o Gustavo já não queria mais, porque já tinha gravado, o Cristiano já tinha lançado a música. Aí já eternizou, né? O Gustavo já gravou, não sei se tu viu, tem ela com calcinha preta e o Gustavo Lima. Tem. O Gustavo gravou com a calcinha. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti